Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar um pouco dos produtos que eu estou usando ultimamente no meu cabelo. Tem muita gente que me pergunta, tanto no meu dia a dia quanto, assim, comentários no YouTube, enfim. Enfim, eu resolvi atualizar, na verdade eu já fiz vários vídeos falando a respeito dos produtos que eu uso. Na verdade eu fiz vários vídeos mostrando produtos que eu uso no meu cabelo, mas como vocês sabem a gente acaba, assim, sempre trocando, né? Eu nunca uso as mesmas coisas sempre. Então eu vou mostrar o que tem funcionado no meu cabelo e eu espero que vocês gostem. Antes de tudo eu quero dar algumas dicas antes de mostrar os produtos que eu estou usando. Pode ser que vocês já saibam, na verdade, mas eu acho que tem funcionado bastante comigo e eu resolvi compartilhar com vocês. Antes de lavar o cabelo, eu sempre desembaraço o meu cabelo todo. Eu tenho bastante cabelo, meu cabelo é bem fininho, então, assim, ele tende a embolar um pouco mais, fazer nó, e isso dificulta um pouco na hora do banho, né? Então eu sempre desembaraço antes e, se possível, eu passo um olhinho nas pontas, assim, tipo, na noite anterior que eu vou lavar o cabelo. Não é sempre que eu consigo lembrar, não é sempre que dá pra fazer isso, mas é uma dica válida porque eu acho que depois que você lava o cabelo, você sente a diferença, sabe? Eu, pelo menos, senti, então acho que vale a pena vocês testarem aí em casa e me contem se vocês também, né, notaram alguma diferença. Eu vou mostrar, então, dois shampoos que eu tenho usado, assim, diariamente. Não é nada, assim, fora do normal, é algo que vocês podem comprar, é muito simples. Na verdade, eu acho que o shampoo não é algo que faz tanta diferença no cabelo, mas eu queria dar essa dica, então vamos lá. Eu costumo usar um shampoo transparente pra limpar bem o couro cabeludo. Ultimamente, meu cabelo não tá nem oleoso, nem muito seco na raiz, tá? Ele tá, assim, mais normal. Então, eu uso e recomendo muito que vocês usem também sempre um shampoo transparente ou um shampoo anti-resíduos na primeira lavagem. Eu tô usando, no momento, esse aqui da Pantene, que ele é bem transparente e eu acho que é um shampoo com ótimo custo-benefício, vocês conseguem encontrar muito facilmente. Ele vem de um tubo maior também, que dá pra você economizar um pouquinho mais. E, assim, gente, de shampoo transparente, na verdade, eu sempre tento ir trocando, mas, assim, esse é um dos que eu sempre compro, sempre volto a comprar, porque eu gosto muito dele. Eu acho que ele, realmente, assim, não deixa aquele aspecto muito seco no cabelo e ele limpa profundamente a raiz. Depois do shampoo transparente, que seria o nosso shampoo anti-resíduos, eu gosto de usar um shampoo um pouco mais hidratante. E aí você pode escolher o que você tiver preferência, né, que ficar melhor pra você. Eu tô usando esse aqui da Charming. Eu já usei esse shampoo há muito tempo atrás e não sei porque eu parei de usar, mas, enfim, né, geralmente eu gosto de testar muitas marcas, então eu quase nunca compro o mesmo produto. Eu sempre vou testando o outro. Mas, enfim, esse shampoo eu gosto muito dele porque ele é sem sal e ele dá um efeito brilho, assim. E ele é um shampoo mais perolado, ele tem uma cor mais cintilante, que é um shampoo mais hidratante. Então eu gosto muito de passar ele depois do shampoo transparente pra hidratar um pouco mais a raiz daqui, pra não ficar aquela coisa muito áspera. Então, de shampoo, são esses dois que eu uso, assim, é como eu disse, não tem muito mistério, você pode escolher o que melhor se adapta no seu cabelo, tá? O shampoo não tem muito aquela coisa de tipo, nossa, tem que fazer tal e tal coisa, não. O shampoo é uma coisa mais básica, você vai testando o que der melhor no seu cabelo e você continua a usar. Essas são as minhas duas dicas pra vocês, se vocês quiserem experimentar e gostarem, comentem aqui embaixo, tá? Depois do shampoo, eu sempre passo, assim, uma vez na semana, pelo menos, um creme imatizador no cabelo, porque eu tenho cabelo loiro, né, então pra quem tiver o cabelo mais loiro, eu recomendo muito esse tipo de produto, porque ele tira o amarelado do cabelo, tira aquela cor feia. Agora, eu acho que no vídeo tá parecendo que meu cabelo tá mais amarelado, realmente ele tá mais amarelado, porque faz, acho que umas duas semanas que eu não passo um creme imatizador, mas eu vou mostrar um pra vocês que realmente funciona. Bom, então o imatizador que eu tenho pra indicar pra vocês é esse aqui, ele tem 500ml, é da marca Plantone, ele é uma máscara mesmo, ele é bem roxo e ele, eu gostei muito dele porque ele não é tão caro, tá? Ele custou 67 reais aqui na minha cidade, mas pode ser que mude um pouquinho, de acordo com a loja que você vá. E ele rende bastante, porque eu não uso todo dia, eu uso tipo uma vez na semana e olha lá. Ele não mancha os fios com facilidade, então ele não vai chumbar o seu cabelo, assim, tipo, né, a não ser que o seu cabelo seja, assim, aquele loiro extremamente platinado, tá? Porque aí, sim, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas se for um cabelo com mechas igual o meu, ele não mancha tão fácil e ele realmente tira o amarelado, gente. Eu gostei muito dele, então super indico pra vocês usarem, assim, uma vez na semana, duas vezes, depende do seu caso, mas eu gosto bastante dele. De condicionador, eu tenho usado esse aqui da Inuar, que é o Argan Oil, né, que ele tem óleo de argã. Eu tenho gostado bastante, o cheiro dele é maravilhoso. Porém, o único ponto negativo que eu acho, assim, é que ele não tem esse pump, tá? Eu coloquei um pump de outro produto, ele vem com uma tampinha normal, então é mais difícil de tirar. E ele é um condicionador amarelo, o que não é tão bom pra quem tem cabelo loiro, porque o cabelo loiro, tudo que for produto amarelo, ele tende a puxar um pouco a cor. Então, não é muito recomendado, mas de vez em quando não tem problema. Então, assim, se for um dia que eu vou passar o matizador, eu geralmente passo o condicionador antes e depois eu passo o matizador. Se for um dia comum da semana, eu passo ele e aí, né, gente, é assim, é aquela coisa. Não é que vai deixar o seu cabelo amarelo na hora, é com o tempo. Se você for usar muito esse tipo de produto amarelado, ele pode ser que puxe um pouco o tom pro seu cabelo. É um produto que eu achei que é válido eu passar pra vocês, porque ele não é caro. Então, eu sei lá, eu acho que eu paguei uns 40 reais, 50 reais, mas é um litro, é da Inoar, é uma marca super boa. Então, assim, é mais acessível, tá? Pra quem não tem dinheiro pra comprar um condicionador ou uma máscara, assim, super cara, eu recomendo muito esse aqui, ao invés de vocês ficarem comprando aqueles de mercado, que eu acho que não funciona tão bem. Então, é uma marca, assim, super renomada, o cheiro é maravilhoso. Ele realmente deixa o cabelo mais sedoso, tá? Então, eu indico bastante. Outra dica bem legal que eu venho fazendo e que eu acho que seria interessante passar pra vocês é sempre quando passar um condicionador ou qualquer máscara no cabelo, desembarassar com... Leva uma escova pro banheiro e vai desembarassando na hora, porque isso facilita depois pra que vocês não fragilizem tanto o fio depois do banho, na hora de desembarassar o cabelo, tá? Como o meu embarassa muito, eu prefiro desembarassar durante o banho, que eu acho que é muito mais prático e desembarassar muito mais rápido com o creme no cabelo. Pra quem tem o cabelo um pouco mais ressecado, eu acho super válido passar uma máscara, assim, mais potente de vez em quando. Não é algo que você precise passar toda semana, mas pelo menos, assim, de 15 em 15 dias é bom fazer uma hidratação mais power, assim, mais pesada. Então, eu tenho um produto que ele é ótimo, assim, eu tô gostando bastante. Eu quero indicar pra vocês que é esse aqui da Sebastian. Ele é uma máscara de tratamento pro cabelo. Eu vou colocar o nome certinho lá no blog, porque eu não sei direito, assim, falar qual que é a linha dele específica, essa embalagem de mochinha aqui. O ponto negativo é que ele é, sim, um pouco mais caro, se eu não me engano, é quase 100 reais. Uma embalagem de 150ml, tudo bem que você usa só um pouco, de 15 em 15 dias, gasta pouco. Mas, assim, mesmo assim, é um produto um pouco mais caro, que nem todo mundo tem acesso. Mas é um produto válido de falar aqui, que eu gostei bastante. Quando você passa no cabelo durante o banho, o cabelo fica totalmente sedoso. Ele, tipo, você passa uma escova e desembarassa na hora, assim, e depois do banho você sente a diferença, você sente que o fio, ele seca mais liso, assim, mais massivo, sabe? Então, é um produto que realmente é verdadeiro, sabe? Não é nada de marketing, gente, de verdade, eu testei e gostei bastante, por isso que eu tô indicando pra vocês, porque eu sei que não é um produto muito barato, tá? Mas se você não tiver acesso a esse tipo de produto, se você achar muito caro, teste outro tipo de máscara, mas, assim, não deixe de fazer uma hidratação mais pesada, pelo menos de 15 em 15 dias, tá bom? Depois do banho, eu geralmente uso um creme de pentear, porque eu acho que facilita um pouco mais desembarassar o cabelo, mas não é uma coisa que vale pra todo mundo. Tem gente que não gosta, então pode pular essa opção. Então, como eu uso um creme pra pentear, eu geralmente escolho algum que tenha algum outro tipo de benefício pra ajudar no cabelo. Eu escolhi, eu tô usando ultimamente esse aqui, eu não posso falar muita coisa que eu tô usando faz pouco tempo, mas como eu não tinha outro pra mostrar pra vocês, eu resolvi mostrar, e aí se vocês usarem ele também, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Esse aqui é da Vital Cap, ele é um BB Cream pros cabelos, ele é um multifinalizador fortalecedor e tem proteção térmica, tá? Solar e térmica, então ele vai proteger os fios contra o calor, tanto de chapinha e secador, quanto o calor com sol. Então, assim, eu comprei ele mais por causa desse outro benefício também, que eu achei que é válido, né? Se eu, geralmente, eu não sou muito de secar o cabelo com o secador, mas de vez em quando eu gosto de passar uma chapinha, ou de vez em quando eu saio mesmo na rua e acabo pegando muito sol, e eu achei que foi bem válido, e eu tô gostando, assim, bastante, mas eu ainda não tenho uma opinião concreta sobre ele, que eu tô usando faz pouco tempo, tá? Se você tiver alguma sugestão de produto, assim, de creme com cabelo depois de lavar, quiser recomendar, comente aqui embaixo também, que eu vou agora saber. E por último, gente, uma dica, assim, extra, não é algo que você precisa, mas é uma dica extra. Eu, geralmente, gosto de usar um spray de brilho no cabelo, não é todo dia, nem sempre, é, tipo, assim, uma coisa que... Vamos supor que eu vi que meu cabelo tá um pouco mais opaco, sem brilho, eu quero dar uma reavivada na cor, ou eu preciso ir pra um evento que... Sei lá, uma festa, que eu quero que o cabelo fique um pouco mais brilhoso. Então, eu uso um spray de brilho, eu tô usando esse aqui da Inoar, que é da mesma linha do condicionador que eu mostrei. Ele é de óleo de argã. E eu tô gostando bastante. Ele também não é tão caro, se eu não me engano, sei lá, custou uns 20 e poucos reais, quase 30 reais, mas é uma embalagem grande, de 400ml. Ele tem um brilho... um brilho não, um cheiro muito bom também. Toda essa linha de argã tem um cheiro maravilhoso, e é um produto que eu recomendo. Tem também aquele da Charmin, que é uma embalagem rosinha, que eu gostei um pouco mais, tá? Vou confessar pra vocês. Então, se você tiver aquele, não precisa trocar, pode usar o que você tiver. Estou indicando uma marca nova. E realmente faz a diferença. Você passa no cabelo, principalmente aqui, da metade pro final, e dá um brilho diferente, sabe? Tira aquele aspecto opaco. Então, é algo que eu acho que faz um pouco de diferença, se você quiser um cabelo mais brilhoso pra você, numa festa, numa formatura, num casamento, enfim. Se você quiser fazer um penteado, também fica maravilhoso. Não é estreio de fixação, tá? Ele não vai deixar o seu cabelo duro. Ele é só de brilho. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu mostrei alguns dos produtos que eu tenho usado ultimamente, mas vale ressaltar que eu sempre tô trocando. Já fiz vários vídeos desse tipo. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês outros vídeos que eu já fiz mostrando produtos que eu tenho utilizado no meu cabelo, tá? Vídeos mais antigos, que eu já usei. E eu espero que vocês tenham gostado. comentem aqui embaixo se vocês usam algum desses produtos ou se vocês me recomendam algum outro. E é isso, gente. Um beijão. Tchau, tchau.